Polícia Militar de Mato Grosso, Rondonópolis, 4º Comando Regional, 14ª Companhia Independente de Força Tática. A Polícia Militar recebeu denúncia de que em uma residência no Conjunto São José estaria ocorrendo uma festa com som alto e uso de entorpecentes. Inclusive, o grupo que estava nessa festa estava divulgando nas redes sociais vídeos tentando grande quantidade de dinheiro. Diante da denúncia e também averiguando o fato de que ocorreu um roubo a estabelecimento comercial na cidade de Rondonópolis, onde foi levada quantia considerável em dinheiro, deslocamos até a residência onde realizamos a prisão de oito pessoas, dentre elas três mulheres, sendo que na casa foi encontrado entorpecente, o dinheiro ostentado nas redes sociais, balança de precisão, uma tornozeleira rompida, além de materiais que provavelmente são de receptação, que são peças automotivas e também duas correntes ainda na etiqueta que aparentam ser de ouro. Todos os procedimentos serão tomados para averiguar se os indivíduos têm responsabilidade no roubo ocorrido e será realizada a prisão em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas e receptação. Obrigada. 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 Obrigada.